Viva Malta, eu sou o Cenabica Mídia do Mundo, o nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Como é que estamos? Tudo ótimo ou não? Mais uma semana, muito contente por estar aqui. Olha, desta vez temos um cenário já um bocadinho mais arrumado. Continuam a faltar merdas, não é? Continuam a faltar a planta que ainda não veio. Olha, dá para fazer sombras aqui porque temos uma luz aqui a dar uma certa presença. Falta-nos essa lâmpada, aliás, falta-nos essa planta, faltam-nos uns contrasitos. Estamos a usar outras luzes. Estamos a usar este aqui agora. Estamos a usar isto é um candeeiro. Quem está? Quem está só? Isto em Spotify está a dar. Como é que estão? Ah, isto no YouTube, a malta está a ver merdas. Temos um candeeiro com uma luzinha verde aqui atrás. Este candeeiro é muito engraçado, custou, não sei, isto não foi caro. Acho que nem chegou a 20 paus, esta merda. Numa loja chamada Action, que é daquelas lojas que estão a abrir cada vez mais cá em Portugal. Eu não sei se vocês sentem isso ou não, mas eu sinto, e já falei disso, em imensos episódios. Há cada vez mais lojas do chinês glorificadas. Os gajos organizam melhor as estantes, mas aquilo é uma loja do chinês. Eu acho que a presença do AliExpress, do Alibaba, abriu as portas a isso. A Temo, hoje em dia, acho que a China foi grande responsável por a malta começar a comprar, ok? Porque acredito que haja muitas casas onde um dos elementos diz, pá, desculpa, não vou estar a mandar coisas da China. Isto pode não ser bom. Mas de repente um vestidinho só para 3€, é 3€ o vestidinho, deixa ver. Ai, correu bem, ai, correu bem, ai, correu bem. E quando andás para o ti estás sempre a comprar merda. E então, este tipo de lojas, e nós no outro dia fizemos quase, eu e a Miquela fizemos uma tour por lojazinhas de merda. Fomos à Normal, fomos à Pepco, fomos à Kik, depois é ela que me tem que estar a dizer, olha, agora estamos não sei onde, agora estamos não sei onde, estás a ver tipo um guia turístico, olha, isto que estás a ver aqui, sim. Isto aqui é mais uma loja de merda. Como há a Teddy aqui na zona também, fomos à Teddy nesse dia, pois foi, pá, que são lojas, que são lojas do chinês, mas de outra maneira. E depois eu gosto que a malta diz, pá, a Rival, porque a Miquela depois mostra-me essas notícias, tipo, imagina, vai abrir agora, uma, uma, não sei se é uma Pepco, se é uma Action, acho que é uma Pepco, que vai abrir na margem sul. Ah, é uma Rival da Primark, não é, mano, não é. A Primark é, tipo, 90% de roupa, eu já disse-lhes muitas vezes, a maioria da roupa deles é uma grande merda, mas tem cenas fixe. O resto, tipo, o estilo de roupa da Pepco faz-me mudar aquela roupa que se vende no continente. Eu sei, pode ser uma surpresa para muita gente, o continente, pá, não sei se ainda vende, mas durante muito tempo vendi a roupa, e eu sei porque eu, quando era mais jovem, comprava roupa no continente. Pá, todos temos um passado. E eu acho que, por acaso, quando deixei de fazer isso, quando comecei a perceber que eu gastar 10 euros numa peça no continente, ou 25 numa H&M, esses 15 euros fazem uma diferença do caraças. E atenção, eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer para, olha, quando vou comprar um fato assuntinho, ou quando vou comprar, porque há peças que tu tens de comprar, ou pelo menos eu acredito, tu tens de comprar numa loja, pá, que venda aquele tipo de cena. Estás a ver, tu podes comprar um fato na H&M. Pessoalmente eu não gosto dos blazers deles, não gosto. É claro que há muitos anos atrás cheguei a comprar um blazer na CIA. Foda-se. O que eu estou a dizer é, tipo, se conseguires, e há malda que não consegue, e quando não consegues, vais fazer o quê? Vais tirar dinheiro do cu? Não, mas se consegues, não falas pela cena só do, isto é bueda barato. Oh, mano, o meu querido amigo Ramon Vegas disse-me uma vez uma merda, e é verdade, que é, se tu consegues fazer calças de ganga e vendê-las a 10 euros, é pá, tu tens de estar a poupar em alguma merda. Em alguma merda estás a poupar, ou é na qualidade do tecido, na qualidade das linhas, na qualidade dos botões, porque é impossível tu conseguires fazer tão... ser-te rentável, vender tão barato. E então há merdas que não fazem sentido. No outro dia vi um vídeo de um cavalheiro a dizer que, não sei se eram, acho que eram os relógios da Armani, ou o que é que era, o gajo rasgava os relógios da Armani de cima a baixo, a dizer, não faz sentido o que tu estás a comprar. Isto é só marca, não tem interesse nenhum, e depois eu não quero estar a mentir. Eu acho que ele falou dos Cartier, em que ele disse, pá, esta merda, o material que está aqui vale 20 euros. O material, em material, em componentes, é 20 euros. Não é assim tão bom nada do que eles metem aqui. Não sei se o que ele está a dizer tem fundamento ou não, parece-me que todo o conteúdo é sobre relógios. Eu, como não tenho noção nenhuma de relógios, nem sequer entra no debate se ele tem razão ou não, porque é tipo, pá, não sei, mas dá que pensar. É tipo, é uma visão, na possibilidade deste cavalheiro, para saber mesmo do conteúdo que está a falar. É interessante nós pensarmos que fosse... Então nós estamos a falar de relógios de milhares de euros. Milhares. E poderiam não valer nada, porque nós já sabemos, há muitos anos atrás, o Carlos Coelho, que acho que na altura era diretor da Marqueteer, deu uma palestra na minha antiga escola, e ele estava a falar do facto da Swatch conseguir ter sucesso. Ele disse, pá, é incrível como relógios de plástico conseguem ser vendidos por 100 euros. E essa merda marcou-me, porque foi tipo, ah, realmente, é só isso. E até acho que hoje em dia o relógio nada mais é do que estatuto. Há uma dimensão em que ele é um acessório, sim, mas a partir de um certo momento é estatuto, porque já não tem funcionalidade. Quem compra um relógio, quem usa relógios, e eu uso rotineiramente, não é por uma questão da utilidade. E isso eu admito. Também uso pulseiras e anéis e não tem utilidade nenhuma. É uma questão meramente estética, e eu acho que os relógios também o são. Mas tu consegues ter uma certa estética. Há relógios muito parecidos a Rolex. Ainda no outro dia eu estive a ver na Invicta, que é uma marca que tem uma linha muito engraçada de relógios. Lá está, eu não percebo da funcionalidade. Gosto de relógios, mas se eu assisto, é bom, se é mau, se é este mecanismo, é não sei o que. Isso aí, mano, já não sei. Eu sou o tipo de caixa que passa um carro e diz, ah, é giro. Foda-me, este carro vale 2 milhões. Ok, é giro. E diz, passa o outro. Ah, este também é giro. Foda-me, este só vale 70 mil. Está bem, mas para mim é igualmente giro. Não percebo um caralho. Isso está tudo. A Invicta tem alguns. Eu estou a falar da Invicta de cor, digamos assim, porque há outras marcas que eu poderia mencionar aqui também, pelo mesmo motivo, que têm relógios muito semelhantes àqueles que são os formatos icónicos, por exemplo, ou de um Rolex, ou o que quer que seja. E onde eu quero chegar é, a diferença estética já nem é assim tanto, mas a marca tem uma grande diferença e é uma questão de estatuto. Não digo que nunca vá ter, acho que não vou ter tão cedo, por simples facto de não querer saber. Ou seja, podes ter de uma forma simbólica, estás a ver? Mas, pá, não me vais a gastar tanto dinheiro por uma merda que não tem muita utilidade. Há algum dinheiro, sim. Pá, milhares. Foda-se. Há relógios a custar 40 mil euros. Ah pá, vocês estão a ter as idades mentais, meu. 40 mil euros. Agora tu podes me dizer, Rubi, não é para ti, é para outras pessoas. Eu sei. Eu entendo. Eu só acho que é um jogo que eu não entendo. Porque isso já não é. Comprar um relógio já é das duas. Porque se tivés-me a dizer que, não pá, eu mandei fazer por encomenda, com não sei o quê. É pá, eu já faço um esforço. É uma joia. Estás a comprar uma joia. Ok. Tudo bem. Agora quando tu me dizes, é pá, porque só há 500 destes no mundo e custou-me 25 mil euros. Então quer dizer que tu e mais 499 burros gastaram 25 mil euros para poder dizer que é um em 500 burros que gastaram 25 mil euros. Sim. Ah, pois. Pois. Não faz sentido. Não, realmente, agora quando eu disse isto em voz alta, faz sentido, faz. Mas pronto. Isto tudo para dizer que entendo, até a um certo ponto, a malta que compra, que investe nesse tipo de relógio. Eu pessoalmente prefiro comprar uns mais baratitos que fica melhor. E agora recuando muito atrás, às lojas de que estávamos a falar, percebemos o caminho que foi, saímos das lojas para ir para a Primark, para ir para a roupa, para ir para os itams caros, para ir para os relógios. Ok. Agora vamos fazer este caminho todo para trás, voltando nós às actions pepcos normais. É normal, certamente vocês já viram, se utilizarem o TikTok, que aparece sempre uma influência qualquer a dizer, a malta fui ao normal e comprei esta coisa, é muito gira e curta só três horas e é uma espuma que faz com que os meus caracóis fiquem caracolados e é uma espuma e é uma esponja, é uma esponja. Pá, aquela merda, atenção, voto, voto muito em comprei. Pá, eu tinha aí um tacho que tinha umas marcas lá dentro, pá, de estarem queimados porque eu não gosto. É pá, eu sou daqueles gais que é tipo, mano, este tacho estou a usá-lo há cinco anos, eu vou usá-lo até ele se desfazer, estás a ver? Facas não, eu troco, o resto das merdas eu gosto, gosto do uso, porque comprei novo, está velho, e há, mas é a minha história que aqui está, caralho, tantas refeições boas que eu fiz aqui, deixei-me continuar a cozinhar, só que já estava a ficar um bocadinho, estás a ver aquilo queimado por fora, aquelas manchas e o caralho, pá, aquela merda, há o pink stuff à volta e não sei o quê, esfreguei, 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 foda-se, pá, incrível, aliás, comprei uma esponja dessas e um pote desses para dar à minha mãe, minha mãe não sabe, minha mãe não ouve-me um podcast, está-se a cagar, e graças a Deus que eu dei muita merda aqui, e então vou lá porque eu tenho espetáculo na Azambuja dia 19 de Outubro, então nesse fim de semana vou estar em Lisboa e vou levar estas coisas, ela vai dizer, para que é que gastaste dinheiro? Eu usei, ela vai usar e é incrível, ou seja, vocês podem já ter visto este tipo de lojas com este tipo de produtos, estes produtos são fixos, mas a maioria da loja é merda, pá, é giro, podes comprar cenas fora, que não encontras em mais lado nenhum, nós na Action comprámos boeda merdas, que nós gostamos de experimentar comidas e bebidas, que normalmente não encontramos, comprei umas batatas fritas com sabor a Chicken Fries, ainda não experimentámos, estamos a ganhar coragem, porque depois também é isto, nós começamos a perceber pelas merdas, que é tipo ui, calma, isto vai dar merda, por exemplo, tudo o que seja Unique Special Flavor, e seja uma tipo, cores, com muito cor de rosa, muito azul, não sei o que, sabe tudo ao mesmo, sabe tudo ao mesmo, é meio pastilha elástica com água, estás a ver, Unicorn Flavor, pá, vai-te foder, já sei o que é merda, ou seja, quando começas a experimentar, começa a perceber que todas as marcas, como vêm de mercados diferentes, e a mesma loja que está a vender de mercados diferentes, fica tipo, ah, isto é tudo igual, ok, ok, mas pronto, fui, comprei aquele candeeiro na Action, no fundo é isso, estes primeiros 10 minutos, eu queria ter usado para outra coisa, mas não, usei-os para contar a história de como comprei este candeeiro, por menos de 20 euros, ah, e na altura, aqui na caixa, diz, como é que é, Music Function, eu fiquei, Music Function, isto tem uma coluna embutida, o que é que eu pensei, há de ser uma coluninha de merda que há de estar presa na base, ok, menos de 20 paus, não custa nada, não pá, o Music Function é, tu metes a dar a música e esta merda tenta perceber o ritmo e tenta piscar, mas é uma merda, nem vou mostrar, nem vou mostrar, mas é uma grande merda, então não acho que vale a pena, porém, como luz de presença e assim, no fundo de uma imagem, acho que fica, acho que fica simpático. A nível de espetáculos, muita coisa, muita coisa, muita coisa, olha, semana passada, faz hoje uma semana, eu estou a gravar isto no domingo, faz hoje uma semana que houve um jogo de futebol solidário para ajudar uma associação de proteção animal, resgate animal, não sei, em Guimarães, como é óbvio, não fui jogar a bola, mas fui ao espetáculo a seguir, mas fui ao jogo, não fui jogar a bola, mas fui ao jogo. O que é que sucede? Eu não percebo um caralho de futebol e estavam a jogar só humoristas, estavam só humoristas, vários colegas meus estavam a jogar e eu, e mais, acho que só eu e o Joca que não estávamos, estávamos só a ver, estás a ver? Porque eu acho que somos os dois gordos e iríamos ter de acabar na baliza e nem eu queria, nem eu queria, então ficámos cá fora, eis-se não quando, olha para isto, opá, e aqui, atenção, o Joca esteve muito bem. Ele conseguiu fazer com que um dos gais que estava no espetáculo, é o Luís, que organiza espetáculos na casa onde depois houve um espetáculo solidário, trouxesse para o campo a coluna e os microfones. Conclusão, eu estive a comentar um jogo de futebol. Pá, aquilo foi um caos, eu adorei o comentário, adorei os comentários. O jogo, a quanto é que acabou o jogo? Não sei. Porquê é que eu não sei? Aliás, porquê é que eu acho que ninguém sabe? Porque sempre que havia um gol, eu repetia o mesmo resultado, era só 3-3. Ou seja, até outra vez eu fui contando, daí para a frente, foda-se. Já tinham sido marcados para aí uns 15 golos, e eu, 3-3. Pá, eu não sei porquê, mas imagina, eu quando faço espetáculos, eu muitas vezes até levo água para o palco, mas consigo não beber. E no meu dia-a-dia, eu falo durante imenso tempo e não bebo água. Aqui, epá, não sei se é pela forma como eu projeto erradamente a minha voz, se é por tentar falar mais rápido do que aquilo que devia em menos tempo, numa de preencher todos os passos para a malta que está ouvindo não se desligar e etc. Eu fico com a garganta seca muito rapidamente. E começa-me a doer. Tanto que, eu quando gravo, como é o caso de hoje, há bocado gravei o vídeo do Patreon e agora estou gravando esse podcast. Eu já sei que, nas próximas duas horas, vou estar com a garganta toda fodida. Depois passa-me. Pá, não sei, devia tratar disso, mas pronto. Houve esse jogo de futebol, estive a fazer os comentários, foi muito engraçado. Muito mais do que se eu tentasse jogar, acreditem. Depois houve um espetáculo solidário à noite. Pá, uma merda. Poucas pessoas. Acho que ali o que falhou foi a comunicação. E eu estava lá. Epá, e eu não gosto de ser este gajo. Eu também já tive espetáculos de merda. Ou seja, eu já produzi mal os espetáculos. Já falhei nas produções. Mas quando eu sinto que falhou aqui a comunicação, falhou aqui uma cena hospitalera para receber a malta, epá, a minha cara não esconde essa merda. E isso é muito chato. O espetáculo no final, mesmo para poucas pessoas, estamos a falar que a casa devia ter, sei lá, a contar com os humoristas, pá, aí tem que ter tal pessoas. Uma vista devia ser quase metade da sala. Mesmo assim correu bem. Mesmo assim correu bem. Éramos muitos. Éramos, pera, éramos doze, exatamente. Ou seja, devíamos ter para aí quase vinte pessoas de público. Correu bem. Eu diverti-me. Mas pronto, é aquela merda de... Ainda para mais, eu acho que também estava um bocado mais chateado porque é uma causa com a qual eu me identifico. A cena dos animais, eu já... Acho que já deixei claro a muita gente. Epá, essa é a fonte. Vai ser uma cena minha. Eu não tento, atenção ao contrário de algumas pessoas, eu não tento convencer ninguém. Juntem-se à causa. Vamos mudar o mundo. Opá, não vamos. Não vamos mudar o mundo. Ok? Porque vão sempre haver pessoas muito estúpidas. E eu também não quero. Estou com o meu medo. É uma cena que já acontece à Miquela. Que é, às vezes, alguém lhe manda mensagem. Epá, e é de um ótimo fundo. Mas é uma merda, meu. Manda-lhe mensagem e dizem Epá, está aqui um gato abandonado na rua. Ou está aqui um cão abandonado na rua. Foda-se. E é tipo, meu, nós não conseguimos. Não conseguimos. Nós já temos cinco gatos em casa. Nós alimentamos. Epá, eu não sei. A Miquela dá uns números, na minha opinião, muito acima. Ela diz que são cerca de 40 ou 50 gatos. Eu acho que só vi tipo 30 e tal. Não é uma grande diferença. Estás a ver? Mas, ainda assim, se forem 10 gatos de diferença, podemos já debater. Se calhar ela, quando diz os 50, foi uns que já passavam e ficaram e não sei o quê. Não sei. Mas nós alimentamos uma colónia num sítio. Alimentamos uma gata que teve uma ninhada no outro sítio. Alimentamos mais dois spots onde há gatos de rua. Não chega a ser uma grande colónia. São três ou quatro gatos aqui. Mais dois ou três gatos ali. E todas as noites, todas as noites, nós vamos lá e alimentamos os gatos. Quando é que foi que eu cheguei tarde? Foi na sexta-feira, que eu tive espetáculo também na sexta, nesta última sexta. Fui acompanhar o Rocha. Tinha um espetáculo que era o Rocha, os Tacas e o Joaquim Oliveira a abrir. E eu fui. Era um espetáculo solidário para os bombeiros. E eu fui lá. Não é que ajude muitos bombeiros, mas é tipo, olha, se a malta curtir o espetáculo fica mais contente. Isso é um espetáculo para os bombeiros também. Estamos cá. Tinha à noite o livro, então bora. E eu cheguei a casa. Eram para aí, epá, não sei, três da manhã. Duas e tal, três, quatro, não sei. Tarde. E a essa hora fui dar comida aos gatos. Aí é tarde. Estou cansado. Quer vir para casa? Está bem, mas os gatos têm fome. Então eu já faço isso. Estás a ver? Então talvez tenha sido por isso que eu no espetáculo com poucas pessoas fico tipo, foda-se, é para uma causa tão fixe. Atenção, não estou com isto. E não venham foder a cabeça com o, ah, pois, preocupa-te com os gatos, mas então e as pessoas? Opá, foda-se. Ó meu mano, se tu te preocupais com as pessoas e eu me preocupais com os gatos, se a gente se dividir assim, cada um com as suas preocupaçõezinhas, no final o mundo vai ficar muito melhor, pá. Eu opto, eu já opto de fazer a minha diferença. Tenta fazer a tua, mano. Tenta fazer a tua. É um bocado assim, naquela cena do que és mudar o mundo começa pelo teu quintal. Estás a ver? É um bocado por aí, é tipo, meu, eu vou tentar, estou a tentar nos últimos meses ser uma pessoa mais calma, mais ponderada, ser menos negativo. A malta à minha volta acusava-me de ser muito negativo, muito pessimista. Estou a lutar contra isso quase numa base diária. E tento, olha, mudar a vida a estes gatinhos que não têm culpa nenhuma. Pá, tu dizes bem assim, olha o Rubinho, mas eu isso não posso fazer aí. Dar alimento a pessoas de rua é muito caro. Ok, mano, mas faz a diferença, meu. Eu às vezes, a Miquela está de folga, estamos dois em casa, está a chover, e eu pego no carro e vou dar a volta para dar a comida aos gatos. Faz o mesmo, mano. Sai de casa, vai fazer qualquer merda. Agora, tu não saís de casa, não fazes um caralho, e estás-me a chatear porque eu saio de casa. Estou a dizer tu, no sentido de, isto já foi merdas que eu já ouvi. Malta que não faz nada, ou seja, não está associado a nenhum tipo de, à falta de melhor expressão, a ativismo, ou a alguma causa que goste, qualquer merda, qualquer merda. Eu acho que nós somos um bocado como empresas, e as empresas têm de ter assumido os seus valores. Quais é que são os valores da empresa? Porque é uma forma mais fácil dela se comunicar, e de trabalhar e tudo mais. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, se tivermos também os nossos valores totalmente esclarecidos, custa-nos menos. Está a ver? Custa-nos menos. Para mim, não há debate. Se, olha, os gatos ainda não comeram, é preciso dar de comer, não há debate. Tens de ir. Porquê? Porque está a foda-se, está a chatear. É um dogma. É um dogma. Eu me ti na cabeça esta merda, e agora vou até à frente. A não ser que haja um dia que houve uma merda do caralho, e ninguém consegue ir, e aí é tipo, oh, mano, imagina que nós trocamos de casa e vamos para outra zona. Foda-se. Estás a ver? Ou seja, adaptamos-nos à nova realidade, e possivelmente lá haverá outros animais a precisar da nossa ajuda, mas eu acho que tem de haver um compromisso teu para contigo próprio, de o que é que eu gosto, o que é que me preocupa, a que assuntos é que eu sou mais sensível, e tentar fazer a diferença neles. Eu já escolhi os meus, ou eles escolheram-me a mim, nem sei bem, foi um processo meio natural. Ou seja, eu não me meti, não foi tipo, hum, para que disciplina é que eu me vou escrever? Inglês, francês ou espanhol? Não, foi tipo, do nada estou a fazer isto e isto está-me a saber bem. O que eu posso dizer é, se alguém faz este tipo de merdas, pá, com outras merdas, vão limpar a praia, vão limpar a floresta, vão estar com velhotes para não estarem sozinhos, o que quer que seja. Essas pessoas estão a fazer algo positivo. Ah, mas era mais importante. Mano, não, foda-se. Foda-se. Tu só vais conseguir, aquela merda de estão 10 casas a arder. Olha, eu ouvi-se, agora na cena dos bombeiros, nos incêndios, pá, estão 10 casas a arder. Não há, o começa por esta, começa por... Mano, começa pela que dá. Foda-se. Das 10 casas só conseguiste safar uma. Ótimo, safaste uma, meu. Foi o que deu. Foi o que deu. Estás a ver? Safaste duas, safaste todas. Mano, incrível. Foda-se. High fives. Caralho, definitamos a vida. Mas, nem sempre é possível. Mas é possível fazer um mínimo de diferença. Por isso, façam a mínima diferença, como eu opto por fazer. Mas pronto, isto tudo, foda-se agora. Deixei-me ficar demasiado emocionado a falar da questão da solidariedade. É que depois, foda-se, estás a ver. Eu não quero ser este gajo. A merda é esta. Eu não quero ser um gajo que faz uma merda e depois fica imenso tempo a falar dela. Porque parece que estás preaching. Mas, no fundo, o que eu quero dizer é epá, eu quero fazer. Se tu não queres fazer, não faças. Eu acho que toda a gente devia fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa não seja o mesmo que eu faça. Acho que este é um bom resumo. Resumi bem agora. Resumi bem. Mas pronto. Espetáculo Solidário corta para... Não fiz vídeo esta semana. Não fiz vídeo porquê? Foi a última semana de descanso. Porque eu fiz o vídeo do... Ai, como é que se chama? Do Secret Story. Esta semana não fiz. Não fiz vídeo. Eu sei. Porquê? Porque agora, amanhã, é vídeo de Hell's Kitchen. E na semana a seguir, foda-se, voltamos com os marancos com açúcar. Quarta temporada. Será esta a última temporada? Não sei. Mas vai voltar os marancos com açúcar. Vamos fazer os resumos. Nem que seja esta a última temporada para apanhar, tipo, a primeira geração, apanhar um bocado a segunda geração e culminar naqueles que são os meus espetáculos ao vivo. Dia 15 em Lisboa. Já esgotámos a sessão das 22. Abrimos agora das 19. E no dia 20 de novembro ainda temos alguns bilhetes para passar a bandeira, principalmente no segundo balcão. Acho que o primeiro balcão também já está muito composto. Falta o segundo balcão. São os bilhetes também, eles, mais baratos. Ah, são mais longe, são mais baratos. Ah, mas é mais barato, filha da puta. Comprem. Que ainda faltam aquilo, que é para eu encher aquela merda. E então, pronto. Como esta semana que passou era a única que eu podia, não teve vídeo e então não fiz. Quarta para quarta-feira. Quarta-feira dobradinha. Espetáculo. A receber a malta no Politécnico, a receber os caloeiros no Politécnico de tomar às quatro da tarde. Ou seja, a atuar para jovens universitários com cara suja e que estavam ainda em praxe e o caralho. E à noite a atuar como host na primeira noite do Imbicta Comedy Club, que é ali na Brasileira do Hotel Pestana, ali à frente do Sao da Bandeira. A malta, imagina, aquela merda era jantar, mais espetáculo, 60 paus. Mano, ou seja, eu às quatro da tarde estou a atuar, e eu juro que não estou a gozar, num auditório de uma universidade onde estava um gajo com cuecas na cabeça, e à noite estou a apresentar um espetáculo de comédia num spot onde o jantar e o espetáculo custava 60 paus. E eu disse, foda-se, pá, vamos ver qual é que é o meu público. Vou ter de fazer estes dois, vamos ver qual é que é o meu público. Fui a tomar, correu muito bem. Opa, que cena fixe. Eu estava muito nervoso, por uma razão. Por norma, atuar em universidades. Tem um perigo muito grande hoje em dia, e não há uma coisa de cá. Tu chegas aos Estados Unidos, por exemplo, ao mercado norte-americano, fazer faculdade já não é assim tão apetecível, e tu já tens nomes, tipo, do Seinfeld, a dizer, pá, eu não vou, porque a malta chateia-se com merdas, com piadas, não gosto e o caralho. E eu já não fazia uma universidade há um ano e tal, ano e meio, dois anos, e eu estava naquela hora, foda-se. Pois é, pá, isto mudou desde a última vez. A malta curtiu, acho que fui à universidade do Ming, se não me engano, e o ano passado acho que não aceitei. Recebi alguns convites, mas não aceitei nenhum. E então estava naquela, foda-se, que merda, pá. Mas, pá, bora, bora, vamos dar o nosso melhor. É pá, e foi do caralho. Muito bem recebido. A equipa que me recebeu foi muito fixe. A produtora que eles contrataram para trabalhar o espetáculo foi muito fixe. E a malta, lá da universidade, do caralho. E eu fiquei a pensar, foda-se, pera lá. Mas esta não devia ser a geração. Foda-se, que não gosta de nada. E depois eu começo a achar, ó pá, que nós estamos todos tão errados nesta merda, que é um bocado como, que sempre que há um post de uma miúda qualquer, a dizer, porque os homens são... Mano, tu não estás a falar de mim. Ok? Não estás a falar de mim. Da mesma forma que se aparece um gajo qualquer a dizer, porque as gajas são todas... É pá, ele não está a falar da minha mãe, não está a falar da minha namorada, porque elas não são assim. Ou seja, tu há-se de estar a falar de um caso específico, e estás a espalhar essa merda, e estás a tentar espelhar essas falhas, em todas as pessoas que tenham ou o mesmo género, ou a mesma idade, ou o que é que seja, estás a ver? É uma generalização de merda. E eu acho que se generalizou que os genes I são muito sensíveis, e eu acho que não. Acho que é um bocado como a minha geração, os millennials. Para a geração de 50 e 60, nós somos muito sensíveis. Mas nós, depois de vermos que a malta agora de 20, é muito sensível. E daqui a uns anos, a malta de 20, a dizer que o gen alfa, que é a malta que tem agora 10, também é muito sensível. Foda-se, eu não quero ser velho. É o que eu comecei a perceber que é. Esta malta risse das merdas. Esta malta entende o que eu lhes digo. E se calhar até me entende melhor do que o tipo de malta, para quem eu normalmente falo quando vou, sei lá, lá está, para uma brasileira, onde a idade média haveria de ser 45. Haviam pessoas para aí de 20. Haviam, agora imagina, não é? Ou seja, acho que se criou aqui uma ideia errada das novas gerações e eu tenho andado a pensar muito sobre isso. Mas vamos deixar isso para mais tarde, que são nunca mais filmes daqui. Foi muito fixe atuar lá no Politécnico do Mar. Foi muito bem recebido. Adorei. Foi mesmo muito fixe. Infelizmente, tive de seguir a correr. Eu tenho tempo de ativar algumas fotos. Meio a correr com o bacana da produção local. O Rubem tem divo, o Rubem tem divo. E eu fico tipo, oh meu Deus, eu sou um artista. Eu sou um artista. Eu estava bué tipo, oh meu Deus, eles querem-me. Mas eu tenho de ir por causa dos meus horários. Acorda para mim o passado 20 minutos a fazer a puta da A1 de tomar para o Porto que tinha outro espetáculo. Aí já não és artista, mano. Aí achou um burro no trânsito. Estás a ver? Pá, fiz um... Ou seja, eu acordei na Póvoa, fui para tomar, atuei, arranca para o Porto para fazer o segundo espetáculo. Cheguei ao Porto às 8 da noite. O espetáculo estava marcado para as 9. Arrancou por volta das 9 e meia, 9 e 40. E eu estava naquela de, ok, correu bem à tarde. Bom, este corre mal, que se foda. Um em dois não está mal. Mano, quando começa o jantar e eu começo-me a perceber que há um silêncio na sala. Que a malta janta sem estar aos gritos. Ele falou abaixo. E eu fiquei, não. Ai meu Deus. Estou numa sala com pessoas educadas. Esta malta vai rir para dentro. Vão ser aqueles que vão bater palmas tipo, muito giro, muito giro. E eu estava, ai foda-se. E eu sendo o host, sou o gajo que entra antes e sai depois. Estás a ver? E eu, ai, como caralho. Ok. Bora. Desafio. Fiz o espetáculo todo. Disse um palavrão. Ou dois. Não, disse dois. No de tomar disse dois ou três. Porque disseram, pá, cuidado. Podes dizer, mas não exageres. Então todos os que eu disse tive de justificar porque é que o que eu estava a dizer. Então foi muito agir porque lá está. Olha, falavam dois espetáculos no mesmo dia. E disse tantos palavrões, como mais vezes eu digo num minuto num espetáculo normal. E foi um desafio porreiro. Mas pronto, adaptei-me à cena e o cara, quando deu por mim, aquilo está a correr bem que foda. E eu assim, ai meu Deus, eu estou a fazer rir mal. Está de um escabão de IRS que não é idêntico ao meu. É pá, e correu-me também. No final, inclusive, fui convidado para fazer uma ação para o grupo Pestana. E eu fiquei, olha, do caralho. Do caralho. Então foram dois espetáculos para públicos totalmente diferentes, com registros muito diferentes. Uma cena universitária, junto ao espetáculo, pá, com uma série de cuidados extra. Mas correu muito bem, eu fiquei super satisfeito com isso. Pois na quinta-feira fiz o quê? Já não sei. Quinta-feira, acho que não fiz merda nenhuma, acho que estive só a trabalhar em casa. ou fui a fly, já não sei. Mas pronto, sexta-feira, então, foi o tal espetáculo para Felgueiras, que eu disse que cheguei tarde, que ainda fui dado a comer aos gatos de rua. Qual é que foi a parte de vida dessa merda? Eu fui para Felgueiras, fui eu, o Elidio e o Rocha, o Elidio é o nosso responsável, e o Rocha é o Rocha. Então a gente vai, e quando chegamos ao sítio, fomos jantar bastante vezes, fomos a Fiz, e quando chegamos para o espetáculo, aquela merda era no mercado. Eu, ah, no mercado, tipo mercado municipal. Então ainda tinha um cheiro a peixe no ar, porque era um mercado, e nós estávamos na zona do peixe, o público estava na zona do, onde são legumes, e não sei o quê, não havia grande cheiro pela sala. Na zona onde nós estávamos mais guardados, ainda se sentia o cheiro a peixe. Claro que não era como se o peixe lá estivesse, porque já não havia mercado há não sei quanto tempo, acho que era há dois dias, ou o que que era, mas está entranhado na pedra, estás a ver? Então foi fixe. De repente, entras para o camarim, pá, duas tábulas de enchidos e o caralho. Tu eras giro, porque tipo, olha, cheiro a chaviço, cheiro a espargo, cheiro a chaviço, cheiro a espargo, não é espadar, espadar-te, espadar-te é um rumo ao estúpido, espadar-te, ah, olha, tem ali um cabido partido, espadar-te, olha, estás a ver, tentei fazer uma gracinha, lixai-me porque me enganei no nome do peixe, eu não gosto muito de peixe, para ser sincero. Como peixe, imagina, eu descobri que me dá menos trabalho eu dizer não gosto de peixe do que eu tentar explicar que eu como pescada cozida, que eu como bacalhau confeccionado de algumas maneiras, que eu como atum, que eu como salmão, e que daí, para a frente, como filetes de pescada também, e daí para a frente já começa a ser difícil. Então eu digo só, não gosto de peixe. Depois quando me veem a comer salmão, ah, não gosto deste peixe, não quero estar a explicar porque é que gosto de uns e não gosto de outras. Mas já, ou seja, chegámos lá ao mercado, chegue a peixe cá fora e uns cheve enchidos lá dentro e foi, foi muito bom, eu já tinha jantado, comi uma carinha boa ao jantar e estava bem, eu estava bem, eu estava, eu estava bem, até que cheguei lá e vi presunto cortado e paio e brigadeiros de chocolate e coxinhas e bolinhos de bacalhau e bola de carne e fruta, uvas daquela tipo uva morangueira ou o que é que é, muito doce, eu precisava de comer. Não. Mas aquilo tinha tão bom aspecto que eu comi que tem um alarde. Conclusão, fiquei mal disposto. Mas aguentei-me e consegui não cagar no mercado. Já é uma vitória. Mas bom, esses foram, ou seja, esses foram os espetáculos que eu tive. esta semana foram quatro ao todo, quatro momentos em que vais a palco. Difícil dizer qual é que eu gostei mais, mas acho que foi o de tomar. Ou seja, porque a brasileira não fui só eu, fui eu, o Roberto Correia, o João Miguel Costa e o Fernando Rocha. Enquanto em tomar fui eu sozinho e fui tão bem tratado e irrita-me tanto. Fico genuinamente fascinado com o facto de eu ser tão estúpido ao ponto de eu estar, eu no dia anterior, eu estava de trombas, eu estava tipo de dia de merda com 10 para estar com os de merda da manhã e correram os dois muito bem e sem dúvida que eu acho que o facto da brasileira me ter corrido muito bem à noite foi porque tomaram-me correndo muito bem. Por isso eu só posso é pedir desculpa a toda a gente da nova geração, malta, Gen Z, peço desculpa e eu acho que me andava a enganar o tempo todo e afinal nós temos muito mais em comum. Há muito mais que nos une do que aquilo que nos separa. Já dizia o Rui Veloso e agora perdi toda a Gen Z que eles ficavam foda-se quem e eu desculpem afinal ainda são merdas que nos separam. Mas pronto, vai voltar o Hell's Kitchen amanhã. Amanhã não hoje, amanhã voltam os meus vídeos pois é do Hell's Kitchen muito entusiasmado para a semana voltam os marancos com açúcar pois é manter esse ritmo até chegarmos ao fruta podre em novembro. Esta semana comecei a ver uma série nova. Esta semana comecei a ver eu e a Miquel começámos a ver Superman and Lois que é uma série muito fixe do HBO Max que... E porquê que eu acho que aquela merda é fixe? Aquilo retrata a vida de casal do Super-Homem e da Lois Lane com quem o Super-Homem é casado e tem dois filhos. o Jonathan New Jordan e imagina agora o terceiro episódio epá houve um momento em que tu viste o Super-Homem usar os poderes e foi só uma merda para ilustrar o poder que ele tem de boa audição em que ele está a brincar com a família logo no início do episódio está a brincar com a família zarpa a voar impede que uma há um terramoto impede que uma ponte caia em cima de pessoas e que as pessoas que estão em cima da ponte morram no tabuleiro da ponte e volta para casa pronto é só isto o episódio tem para aí uma hora ou seja tudo Super-Homem a voar e o caralho tu tens para aí um minuto um minuto e meio só que a fragilidade associada a um gajo que é o Super-Homem é o que me está a prender à puta da série que é pois é este gajo voa este gajo é rápido este gajo é forte é o Super-Homem este gajo é o Super-Homem e tem stress como discutir com a mulher ou com os filhos ou com o vizinho ou com o caralho por acaso acho que ainda não o via discutir com o avô isso também não vos quero estar a mentir já houve uma discussão ou outra dos putos e o caralho e tu vês o gajo e o ator por acaso ainda não não pesquisei nada sobre o ator e é uma maneira que eu gosto de fazer quando estou a gostar de uma série vejo o que é que este gajo já fez quem é ele onde é que ele andou e o caralho por acaso não fiz essa pesquisa para este mas eu gosto do gajo da postura da postura acho que lhe cai muito bem porque ele fica é o típico gajo sei lá é para foda-se se fosse para andar porrada eu sabia o que é que eu havia de fazer ô caralho agora esta merda vocês estão-me a foder a cabeça eu sei lá como é que eu devo falar com os meus filhos estás a ver esse lado humano que nunca foi explorado tão aprofundadamente nos filmes ou seja não estou a falar de certos livros de banda desenhada que aí sim como é óbvio isso já aconteceu estou a dizer nos grande mídia estás a ver no audiovisual tu no cinema não tiveste isso agora podes-me dizer assim apá mas Smallville há 20 anos eu ia mas eu não vi Smallville há 20 anos tá não vi não vi pronto estou aqui agora estou-vos a dizer vejam esta série é uma perspectiva muito muito interessante e eu até e agora isto faz a ponto para uma merda que é eu gosto muito da forma como a vida do super-homem é ali é ali exposta e gostava de conseguir explanar sobre isso e eu acho que esse vai poder vir a ser um um conteúdo raríssimo 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 que eu vou querer lançar no meu Patreon também que é eu poder falar de séries que eu estou a ver é pá mas com mais tempo estás a ver porque imagina eu aqui ninguém me impede de eu fazer isso aqui no meu podcast só que eu acho que a malta quando vem para o podcast é um bocado por este enxurrilho de ideias e andar a saltitar de sítio em sítio é um bocado como aquela aquela divagação do início dos 10 minutos sobre relógios opá acho que é um bocado isso que prende que prende a malta e ali eu quero poder estar se eu quiser estar a fazer 15, 20, 30 minutos um vídeo a mostrar a série a mostrar aos atores e eu gostei muito disto e achei isto interessante e isto também este gajo já fez isto olha sabias que não sei o quê opá é um tipo de conteúdo que eu gosto e acho que eu vou começar a fazer no Patreon há sempre um problema grande a isto que é eu ainda sou muito antiquado nestas merdas eu quando penso numa série deste género um vídeo sobre ou o que é que seja na minha cabeça há sempre uma grande questão que é o nome da rubrica o nome do quadro o nome da playlist o nome do conteúdo o que é que lhe queremos chamar mas como é que isto se vai chamar o meu querido amigo Rafa diz tu és o gajo dos nomes e dos números e o caralho faz só foda-se acho que é a merda que eu me disse mais vezes até hoje faz só porque eu queria sempre isto vai se chamar acho que eu na altura ele se diverte na cena 2 já tem o nomezinho ai que giro e vai acabar no número 10 pois claro tem de acabar no 10 porque se não acabar no 10 o mundo acaba opá nos últimos tempos eu tenho visto vários vídeos e isto vai ao encontro daquilo que estava falando há bocado da malta 10 anos mais nova do que eu ou às vezes até um bocadinho mais de eu não me querer distanciar muito eu comecei a ver alguns criadores de conteúdos mais jovens do que eu e então comecei a seguir eu destaco dois nomes aliás três nomes um deles eu já falei aqui quando foi da cena da moda que é o Frugal iesthetic que é um um jovem asiático que faz vídeos sobre fashion é o Andy King Andy A-N-D-Y espaço K-I-N-G Andy King que faz que faz reviews alguns conteúdos eu vi alguns vídeos dele sobre acho que foi sobre o Bar Rescue acho que foi no Bar Rescue que eu comecei a ver o gajo porque eu gosto do Bar Rescue e a Gabi Bell essa para mim está a ser a minha criadora de conteúdo que anda a seguir mais nesta última semana e meia duas semanas G-A deixa-me confirmar eu não quero solutar mal G-A-B-I B-E-L-L-E B-E-E é isso G-A-B-I B-E-L-L-E a Gabi Bell é uma miúda que teve agora 25 26 anos faz uns vídeos em casa dela no quarto e o caralho e fala de merdas que eu fico tipo mas porquê que eu te estou a ouvir a falar sobre como é difícil o shuffle do Spotify foda-se mas ela faz aquilo com uma leveza e eu tenho uma inveja dessa merda e eu gosto muito do tipo de vídeos que eles fazem porque os gajos metem-se a um green screen tosco atrás e depois metem-se em sítios foda-se e é tipo caralho porquê que eu complico tanto a minha vida eu adoro esta merda porquê que eu não posso fazer isto também porquê que eu acho que eu tenho que ter sempre uma luz e um caralho e preciso de uma merda não meu nem sempre nem sempre e aqui o Patreon estava a ajudar-me imenso porquê? porque vai-me permitir testar tipo olha deixa-me fazer aqui a ver se corre bem depois posso ter as pessoas do Patreon a dizer mas é na merda ou posso ter as pessoas a dizer pá isto é incrível ainda bem que nós estamos a pagar 3 euros ao mês para ver os conteúdos exclusivos do homem por isso vamos vamos ver como é que como é que corre mas mas lá está é um tipo de vídeos que eu acho que eu vou começar a fazer vou mandar à vida aquelas merdas aquelas merdas que fazem green screen que tu metes na cadeira para estar sentado a falar para a câmera mas depois metes no green screen é uma merda é pá mas eu quero tentar e então acho que acho que vai ser fixe é lindo como eu fico boeda contente a falar de merda a gastar dinheiro em merda 30 paus num green screen acho incrível ainda há bocado gosto lá de 20 mil euros no Rolex tu és estúpido puto vou comprar um green screen eu era fixe porque depois consigo me meter dentro do cu de uma vaca imagina porque se fosse no cu da tua mãe eu já voltava é a minha vida mas pronto ao menos isso teve um peso de cima em relação a isto continuamos a ter um problema grave aquele conteúdo que eu falei no último episódio que eu estou a fazer e que o cenário está uma merda porque eu tenho mau gosto continua uma merda porque eu continuo a ter mau gosto estamos a estudar algumas opções pá já está a ficar caro que fode depois o que não fica caro fica fodido de transporte pá é uma merda é uma merda pá aí de falar com alguém que faça o melhor seria um cenógrafo para perceber como é que eu posso fazer aqui um cenário porreiro mas eu acabarei por falar com uma ou duas pessoas ligadas a design a ver se me ajudam aqui a encontrar alguma solução pá porque é um conteúdo muito fixe já que lá está ainda continua com o aspecto meio fodido e eu sinto que isso às vezes me empanca um bocado que aí eu senti que ok eu já estou a conseguir facilitar uma série de merdas logo então vamos vamos concentrar entre as coisas chatices neste estás a ver ou seja os outros conteúdos já estão com o aspecto definido ok agora trabalho o aspecto deste porque tens tempo porque é um conteúdo que eu quero lançar para o ano não há motivo nenhum para eu me desleixar na produção daquilo então quero ter um aspecto minimamente fixe e esse aspecto é muito difícil porque eu não tenho o olho treinado para dar um aspecto fixe então estamos estamos a tentar encontrar uma solução dessa merda e é muito é muito frustrante quando tu começas a perceber que tu estás a tentar fazer uma merda que tu até achas que até tens alguma noção e depois tu percebes que não ai foda-se é tão chato então passei a última semana enfiada em Pinterest e cadernos de tendências e o caralho para perceber o que é que resulta melhor a nível de imagem a nível de cores a nível de formas a nível de temperaturas o que é que se adapta melhor ao tipo de programa que eu estou a desenhar para ter um resultado final mais apelativo ou seja o conteúdo já lá está mas o empratamento tem de acompanhar então passei a última semana cadernos de tendências eu não sabia o que era um caderno de tendências então andei a sacar-me merdas e agora estou no Scribd que é um site que te permite baixar imensos documentos alguns deles académicos alguns livros sobre temáticas então andei a ver poeta merdas sobre conceitos estéticos foda-se parece que estou a estudar mas é por uma merda que eu gosto estás a ver? mas tem um sentido muito pequeno entre aspas no bom sentido é estimulante ok? ou seja eu percebo que epá isto daqui daqui a um mês daqui a dois meses daqui a três meses vai ser do caralho mas o caminho até lá é uma merda e no fundo para resumir isto e até para acabar porque eu quero acabar este podcast com com uma nota de uma merda que eu vi deixa-me só ver se eu não estou a deixar nenhum assunto para trás não estava só aqui a ver pá aqui uma informação já tenho nome para o próximo solo não vou dizer qual é que é tinha aqui a nota para se eu quisesse mencionar isto pronto já tenho nome que eu quero ter um espetáculo que aliás hei de começar a escrever e a desenhá-lo em breve porque é para o ano este ano vou fazer o Fruta Podra mas este já está feito é replicar vou aprimorar uma merda isso aqui e ali mas o bruto já está estás a ver? e então pronto já estou a pensar no próximo felizmente mas estava a dizer que esta questão de eu sei que vai compensar este estudo daqui a dois meses ou a três meses mas que agora é penoso ser confrontado com o eu não estou a perceber isto eu não sei bem e depois tenho de falar tenho de chatear pessoas não é falar com é chatear pá desculpa lá olha uma pessoa que eu tenho que chatear muito é a Iliana Marques pá desculpa lá o que é que achas disto? pá ela manda umas merdas para eu ver também a Iliana é humorista e trabalha dentro do meio não só como comediante então tem sido uma grande amiga uma grande ajuda nestas merdas eu acho que ela não tem noção porque às vezes tu precisas encontrar alguém que saiba das merdas e ela tem tem sido essa essa pessoa e tem sido boeda opa não é que me custe dizer tipo olha pá não estou a perceber ajuda-me aqui isso não me custa eu até gosto disso mas é que isto é uma área totalmente nova então essa vai o que eu normalmente digo pá eu gosto porque eu aprendo uma merda nova imagina que é uma ondinha que tu vais com a tua prancha e eu estou a dizer não eu gosto de ondinhas porque eu apanho a ondinha de 50 centímetros e a minha prancha faz e um gajo quase que salta da prancha mas não saltas e continuas a navegar e pá é muito aviso só que agora estou a ouvir com ondas dois metros no focinho e estou tipo oh mano isto é fixe mas foda-se já ia para a costa então está a ser desafiante porque tenho de me reeducar como pessoa e como criador para conseguir ter a visão necessária para desenhar as merdas e isto ou seja toda esta informação quero mantê-la fazendo a ponto para eu vi um um corte um reel um tiktok de um conteúdo que se chama chevetalks que é feito pelo Patrick Maia que é um humorista brasileiro com o Clóvis Barros o filho que é um filóso brasileiro que eu já falei dele aqui imensas vezes e eles estavam à conversa e o Clóvis tem uma visão muito engraçada da daquela questão do copo meio vazio ou meio cheio que ele diz que ele é um gajo de copo meio vazio e a descrição que ele dá ao porquê de ser o gajo do copo meio vazio é pá é uma cena eu acho que nunca me identifiquei tanto com uma forma de pensar como ali porque a cena dele é eu sou do meio vazio porque o meio cheio já está meio cheio independentemente do que seja já está meio cheio o meio vazio é o que te vai permitir colocar sabedoria é o que te vai permitir colocar felicidade colocar sonhos porque ainda dá para os fazer porque há espaço ou seja o copo meio vazio no fundo não é a inexistência mas sim o espaço para a existência é no fundo é a ambição da existência ou seja eu não olho para o copo vazio por não ter nada olho para o copo aliás eu não olho para a parte do copo meio vazia por não ter nada eu olho para a parte do copo meio vazia a pensar o que é que poderá encher aquele copo ou seja o copo meio cheio já está meio cheio ninguém te o tira meu mano agora olha para o que está vazio e diz foda-se imagina o que eu vou conseguir colocar aqui que a outra metade já está cheia bem se eu encher esta metade então é a loucura por isso é que eu acho que é muito importante esta constante busca esta constante vontade de chegar de fazer porque é a única merda que te vai impedir de tu te encostares mas porquê se eu já tenho meio copo cheio mas enche o resto e é para aí que nós caminhamos para o meio copo vazio acho que essa é a minha verdadeira fonte não só de inspiração mas também de tudo de bom e de mal que isto pode dar por um lado dá-te aquela sensação de ir a bola e vai ser fixe e motivação mas também te dá uma angústia se tu queres alguma coisa estás angustiado porque ainda não a tens ou estás na falta de ainda não teres pá é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o da conquista e da do processo todo que nós tentamos fazer uns mais rápidos que outros a nível pessoal e a nível profissional para nos sentirmos mais completos mais cheios mesmo como um copo mais cheios e pronto este é o ponto final que eu queria abordar aqui no podcast pá às vezes eu sinto que posso falar de merdas que para mim fazem sentido e que para vocês não fazem se sentem que não fazem sentido já sabem façam chegar a mim e eu darei o meu melhor no próximo episódio para esclarecer estou a pensar em voltar com as perguntas ok sinto que a malta acalmou no último episódio houve poucas eu não vou fazer como antes não vou dizer pá malta deixem aí nos comentários pá porque senão foda-se nunca mais sair daqui e porque eu depois comecei a pensar ah eu vou responder no Patreon e as poucas pessoas que estão no Patreon vão ter de levar com as perguntas todas da malta que está aqui que não está no Patreon e a malta que faz aqui perguntas porque não vai ter respostas então hei de voltar a responder a algumas perguntas ou o que eu acho mais pertinente ou que ou que façam chegar a mim de alguma maneira não sei porquê há muita malta que se está a queixar que não me consegue mandar mensagem no Instagram eu não sei porquê houve um miúdo que agora está a fazer open mics que pediu queria falar comigo para ver se eu lhe conseguia arranjar alguma coisa e ele mostrou-me que eu já me tinha identificado num story e mandado mensagem e eu mostrei-lhe tipo mano pesquisei o perfil dele abri e disse boi tu não apareces aqui nada na nossa conversa e do lado dele aparecia merdas e depois eu disse oi e desbloqueou a conversa dele e para mim continuou a não aparecer nada para cima por isso lá está não sei como é que podem chegar o canal de transmissão é uma boa forma de eu falar convosco mas para vocês falarem comigo está o Discord ou qualquer coisa mas pronto mais tarde ou mais acabarei por voltar com as perguntas não é para já vai ser um processo vai ser um processo mas pronto amanhã vídeo amanhã segunda-feira vídeo do Hell's Kitchen e também vídeo no Patreon das notícias desta semana imagina aqueles vídeos 20 minutinhos exclusivos do Patreon para ver se quem quiser que vá para lá em patreon.com barra rubenbranco123 eu tive de tirar ah pois é eu tive de tirar aquele botão do juntar join for free porque havia o boi da malta que estava join for free e é tipo pá acho ótimo obrigado pelo vosso apoio mas vocês não vão ver um caralho porque o conteúdo é todo para membros pagos tá mas pronto fica ficamos assim vemos-nos no vídeo do Hell's Kitchen se não for antes e então vá má logo má logo malta má logo